Fala aí galera, Diamante aqui na área trazendo pra vocês, aí pra vocês mais um jogo aí de GTA né galera Nós estamos aqui no modo GTA, nós estamos aqui no jogo Gameplay de Minecraft aqui no modo GTA, GTA galera Olha aí ó, esse modo muito bacana, estamos aqui, e ele aqui simbolizando aqui ó, a casa de CJ né, CJ aí ó, CJ, CJ Aqui é a rua onde ele mora né, que ela atravessa onde fica os mãos né, na casa dele aqui E esse modo é muito legal gente, gostei demais desse modo gente, um modo bacana de se ver, esse modo aberto que tem aí Do GTA, aqui é a casa do CJ, como queira aí, de mistério aqui, nesta rua, e nós vamos, e vamos conseguir pegar aqui ó Muito bom, muito da hora, opa, caí aqui, os mod aí, GTA pra Minecraft, muito bom, muito da hora aí Entrar com os amigos aqui neste mundo seria muito bom, se você quer fazer um jogo comigo né Mas entrar aqui nesse mundo aí, fazer a zoeira aqui, você vai comentar, tá certo? Que aí eu vou fazer aqui ó, que lindo, é legal aqui só gente, muito bom Bom, criativo top, cara, criou mesmo, bacana cara Olha o mundão aí que tem do, do... tá vendo lá, o mundão que tem aí... é, aqui no Minecraft, aquela ponte que pertencem em casa do CJ, né, que vim aqui em casa do CJ. Eiiiihihi Tô meio doentado aqui, não teve vídeo ontem por causa que eu tô com a voz meia coisada aqui ó, tem, ah, vamos mostrar aqui ó, quadro de esporte, nossa bacana, top mesmo, quem joga GTA já vai, já vai saber né, o que eu tô falando né, aqui na rua, os outdoor, tem outdoor ali com o tier, tá legal, top demais, gostei muito demais gente, quero explorar esse mundo aqui né, olha o carro aí, no estacionamento aí, aí é muito top, top demais, top demais, top demais, top demais, quem fez esse é, esse é o mod aí, tá bom galera, e se você quer que coloque esse mod aí pro download né, aí eu vou, você vai comentar aqui embaixo, tá bom, oposto galera, legal, que mais, mano do céu, tem mistério aqui cara, nossa mano, gostei demais, gostei demais mesmo, gostei, esse mundo aberto aqui pra, de Minecraft pra GTA, 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 gente, top demais cara, top, gostei, gostei mesmo cara, vamos passear aqui na ponte, passear aqui na ponte né, rapidinho, eu gosto demais cara, gostei demais, eu quero fazer vídeo, se você quer, se você quer, pau do download, você vai, dá like e comentar, se você quer que eu faça, vídeos aí, referente ao mesmo, aí você vai fazer o que, você vai, comentar aí, aí eu faço aí, eu abro aqui, pra meus, meus amigos, alguns inscritos que querem participar, vão fazer um vídeo aí, dessa série de GTA, Sandra, aqui no Minecraft, galera, esse é o vídeo, e é nóis, e falou, e tamo junto.